Quero aprender tudo. Os números e as contas para poder fazer pontos e estradas. As letras e as palavras para escrever histórias de reis e princesas. O dó ré mi para cantar. Quero aprender tudo. Porque gosto de saber os porquês. Porque gosto que me expliquem todos os quês. Porque o mundo é lindo de aprender. Eu quero ser um mundo de coisas que ainda nem sei explicar. Para se crescer, há um mundo para aprender. Há matemática, o português, toda a gramática e o inglês. Por saber, poder escrever e resolver. Saber que há muitas espécies diferentes. Conhecer os cinco continentes. Morro do lado da graça. Terra do lado da quem não sabe. Terra, mar, tal, lugar, tudo bem na minha mão. História de Portugal. Morro do lado da graça. Terra, mar, tal, lugar, tudo bem na minha mão. Cheio de Portugal. A geografia ensina o que é uma cabina. Sergas imponentes e os rios. Lugares quentes e os frios. Escutar ou ressaltar e registrar. Saber que há florestas tropicais. Os cinco oceanos são demais. Boa, uma palavra grave. Sei do lado da quem não sabe. Até no mar, tal, porque há tudo bem na minha mão. História de Portugal Boa palavra grave Se é boana quem não sabe Que é o mar, que é o lugar, que o reino animal História de Portugal Matemática Quer dizer, saber contar Saber geometria, multiplicar Mas quem iria adicionar? Definir e conseguir suprair Saber que há quadrados e triângulos Conhecer todos os tipos de ângulos Boa palavra grave Se é boana quem não sabe Se é boana que o reino animal História de Portugal Boa palavra grave É boana quem não sabe Que é o mar, que é o lugar, que é o reino animal História de Portugal Com o português Sei que em mim se escreve o mês Os estudos substantivos, pontuação, superlativos, redação E o melhor, poder compor para o meu amor Saber que há parágrafos e frases Conhecer do que são os capazes Reboa uma palavra grave Se é boana quem não sabe Se é boana quem não sabe Se é do mar, que é o lugar, que é o lugar, que é o lugar animal História de Portugal Pola uma palavra grave É bom andar quem não sabe É aprender tudo É remar, calvo já, tudo bem animal Gosto que me expliquem todos os grupos O que o mundo é lindo de aprender Eu quero ser um mundo de coisas que ainda nem sei explicar Para se crescer, há um mundo para aprender Há matemática, o português, toda a gramática em inglês Por saber, escrever e resolver Saber que há muitas espécies diferentes Conhecer os cinco continentes Pola uma palavra grave É bom andar quem não sabe Terra, mar, tal lugar, tudo bem animal História de Portugal Pola uma palavra grave É bom andar quem não sabe Terra, mar, tal lugar, tudo bem animal História de Portugal